Olá amigos, Agrofinanças abrindo a semana. Em fevereiro o Conselho Monetário Nacional promoveu mudanças nas regras das LCAs e LCIs, as letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. Além de endurecer no lastro das emissões, ele também promoveu mudanças na liquidez. As LCAs, por exemplo, o prazo de resgate de 90 dias foi para 9 meses e as LCIs de 90 dias para 12 meses. O grande estímulo das LCAs e LCIs, além da isenção de imposto de renda, era a liquidez. Você podia comprar um título desse e fazer negócio e resgatar e ainda por cima com possibilidade de vender no mercado secundário ainda antes desse prazo de resgate, que era curto. Mas o governo endureceu porque achava que além do desvirtuamento do lastro, também o prazo muito curto não fazia com que essas emissões fossem direcionadas para os dois setores, o agronegócio e o setor imobiliário. Com tudo isso, ocasionou uma baixa bem expressiva nas emissões, porque também os investidores perderam um pouco de estímulo. Já que, como falamos, o prazo de resgate, a liquidez, era muito importante. Mas agora há um projeto de lei na Câmara, o 952-24, que está tentando mudar isso para 90 dias de resgate para os dois, e isso pode fazer com que, se aprovado e passando também pelo Senado, volte as regras um pouco mais brancas, inclusive do que era antes, fazendo com que o mercado volte a ser estimulado. Por hora, os investidores migraram até para debêntures, por exemplo, um pouco também para CDBs, e o dinheiro, os recursos que estariam indo pelas LCAs e pelas LCIs para o setor agro e para o setor imobiliário, encurtaram. Então, esse projeto de lei do deputado Anderson Pinto, do MDB do Pará, tenta reparar essa situação e que pode ser favorável para o setor produtivo e também para os investidores. Agrofinanças fica por aqui. Uma ótima semana a todos. Legenda Adriana Zanotto